Música Bem, eu sou o Dibriso Lido, seu programa de debate de World of Warcraft E galera, nas últimas semanas, uma mudança que vai acontecer no patch 9.1 O próximo patch World of Warcraft, está gerando muita discussão e muita reclamação Principalmente para os jogadores que gostam de Mítica mais Porque a conquista Mesh da Pedra Chave, mais conhecida como Keystone Mass ou KSM Vai mudar a partir da próxima temporada E teoricamente os jogadores vão ter que fazer o dobro de Míticas para ter o mesmo resultado E obviamente os jogadores não gostaram nem um pouco Ficaram muito ressabiados, ficaram muito incomodados E estão reclamando bastante dos foros Mas, essa mudança não é tão simples assim É muito mais complexo do que vai acontecer Então hoje eu quero explicar a vocês o que vai mudar Como é que vai ficar o novo sistema E por que tantos jogadores estão reclamando tantas mudanças na Mítica mais no 9.1 Então galera, se prepara que o vídeo de hoje tem muita informação para você Principalmente se gosta de fazer as Míticas de World of Warcraft Mas galera, se tem uma maneira de ajudar vocês a conseguir fazer as suas Míticas mais no tempo Se tem uma maneira de deixar as suas danas e as suas raids muito melhores É com o NoPing O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo E com isso você vai ganhar velocidade Vai diminuir o seu MS e o PING da sua internet Sabe como é que é, né? Você está fazendo aquela Mítica mais E se você consegue ganhar ainda mais velocidade Mais rapidez para sair dos ataques Para estar no lugar certo e a norma certa É claro que vai ficar muito melhor E além disso, ele também acaba com desconecto com apenas pacote E mais ou menos você está fazendo uma Mítica mais 20 pela primeira vez E cai a sua internet Cai, você dá aquele desconecto do jogo E não tem o que você fazer Você perde a chave Porque você deu aquela latência Você deu aquela oscilação da sua internet Com o NoPing isso não vai acontecer E para completar, ele tem uma nova ferramenta Que otimida o seu computador Aumentando o seu FPS Tanto em jogos online como em jogos offline Então você tem o pacote completo Diminui o seu MS Estabiliza o seu internet e acaba com o desconecto E ainda aumenta o seu FPS É claro que o seu PVP A sua height e a sua Mítica mais vai ficar muito mais tranquilo Acha que é muita coisa para o programa só? Não se preocupa Porque você pode testar o NoPing de graça Sem pagar nada por 7 dias E se gostar você paga 30% mais barato O que você vai ter que fazer? Eu vou colocar um link aqui embaixo Você vai clicar nesse link Baixar o programa Fazer o cadastro do cupom LORJUMESTO Só isso galera Importante Tem que baixar pelo link E tem que usar o cupom Para você testar de graça E para você ter o desconto Tá bom galera? Então o que você vai fazer? Clica no link Baixa o programa Faz o cadastro E usa o cupom LORJUMESTO Tá bom galera? Muito obrigado para todo mundo que já usa E muito obrigado para todo mundo que vai usar Porque vocês ajudam demais aqui o Codex E espero ter ajudado vocês também A completar suas minhas camadas Mas voltando aqui Então O que vai acontecer? O que vai acontecer? Galera A partir da próxima temporada Do patch 9.1 A Blizzard Ela vai lançar O seu sistema Do Raider EO Basicamente o seguinte Ela vai calcular Uma pontuação Para todos os jogadores Que fazem míticas mais Como funciona o Raider EO Para que? Para que você saiba Que aquele jogador Ele faz muita mítica mais Ou que ele faz muita mítica mais De nível avançado Para que você saiba Quem você Teoricamente Seria melhor você chamar para o seu grupo Beleza Até aí tudo bem A gente já sabia Que teria esse sistema Dentro do World of Warcraft Mas O que nós não sabíamos É que essa pontuação Seria usada para outras coisas Além de que mostrar para os jogadores Porque muita gente pensou Que só seria usado Só seria usado para quê? Para você ver Quem tem mais score Para você chamar para o seu grupo Para você ver Quem completa mais Só que não Esse score Vai ser usado Para várias conquistas Inclusive O Mestre da Pedra A chave O Keystone Massa A partir da próxima temporada Para você receber a conquista Não adianta você completar Todas as Dungeons Mais 15 Não Você vai ter Que ter uma Uma pontuação Nesse novo sistema Que vai ser a pontuação De 2.500 Galera Uma coisa muito importante Tudo que eu vou falar Com vocês Ainda está em teste Até porque o Pest não lançou Então nós não sabemos Se vai ser exatamente assim Ou se vai mudar alguma coisa Principalmente em relação Aos valores Pode ser que os valores mudem Ou pode ser que eles não mudem Agora É importante a gente saber Como está agora Até para dar o nosso feedback Gostei de como está o sistema Não gostei de como está o sistema Muda o sistema Não muda o sistema Deu para entender? Então pode ser que as coisas mudem Mas só vamos mudar Se a gente der a nossa opinião Se a gente gostou Ou se não gostou Beleza Voltando aqui sobre a explicação Até aí Nada demais Até aí Beleza Em vez de fazer todas as Dungeons Porque como é que funcionava O sistema agora? Bastava você completar Cada uma das Dungeons Mais 15 E acabou A partir da próxima temporada Você vai ter que conseguir 2.500 Beleza Nada demais O problema É como você chega Nessa pontuação Por quê? Os jogadores começaram a fazer os cálculos E o que que eles descobriram? Que a partir da próxima temporada A Blizzard Ela basicamente Ela vai dividir o sistema Em dois De Míticas Mais Por causa de dois afixos O Titânico e o Fortificado Esses dois afixos Talvez sejam os mais importantes Talvez sejam os mais comentados Pela comunidade Porque tem gente que gosta muito Odeia o Tirânico Odeia esse afixo E acha que ele é muito mais difícil Do que o Fortificado Beleza O que que acontece? E aí alguns jogadores Reclamavam Pô Blizzard Não é a mesma coisa Eu completar uma mais 10 Com o Tirânico Que tu completar uma mais 10 Com o Fortificado Beleza O que que vai acontecer A partir da próxima temporada? A Blizzard Ela é como se ela Separasse Os pontos De como você faz Com o Tirânico E quando você faz Com o Fortificado O que que vai acontecer? Quando lançar Esse sistema De pontuação O sistema Ele vai calcular A sua pontuação Vai depender De qual foi A melhor Miscar Mais Que você fez Com o Titânica E a melhor Miscar Mais Que você fez Com o Fortificado Como assim? Imagina que você fez Uma mais 15 Tirânica Essa mais 15 Com o Tirânica Todos os pontos Que você conseguiu Fazer nessa mais 15 Vai contar Agora Agora Se você tiver Feito apenas Uma mais 14 Fortificada Não vai contar 100% dos pontos Daquela Fortificada Vai contar Um pouquinho menos Deu pra entender? Só vai contar Se você tiver Feito as duas No mesmo nível Ok? Então Traduzindo Pra ficar mais fácil Pra galera entender Porque é um pouco Porque é muito cálculo É um pouco complicado De entender Mas resumindo Pra ficar mais fácil Cálculos feitos Pelos próprios jogadores Do Red É o seguinte Os jogadores descobriram Que se você fizer Uma danja Ou mais 15 Você vai ganhar 187 pontos Beleza Se você fizer As duas danjas A mesma danja Só que uma Tirânica E uma Fortificada Você vai completar 249 pontos Isso aí Você vai ter 250 pontos Deu pra entender? Pra você chegar A Pra receber a conquista O Ativement Você precisa ter 250 pontos Em cada uma Das danjas míticas Sacou? Então Você precisa De no mínimo 250 pontos Em cada uma Das danjas míticas Pra você conseguir Completar o Ativement E receber o seu Keystone Bars Agora Você só vai conseguir 250 pontos Em cada uma Das danjas Se você fizer Tanto a mesma danja Salão da expiação Mais 15 Tirânico E salão da expiação Mais 15 Fortificado Se você fizer Salão da expiação Mais 16 Tirânico E fizer salão da expiação Mais 14 Fortificado Você não consegue Os pontos Que você precisa Pra você receber O seu Keystone Deu pra entender? Então teoricamente Se você Pra fazer esse Ativement Você só faz Mais 15 Você vai ter que fazer Mais 15 Tanto tirânico Como fortificado Isso é Dobrando a quantidade De vezes Que você faz Pra conseguir O mesmo resultado Agora Ok Só que tem um pequeno detalhe Golexo Entendi Mas como você falou O valor é baseado Em nível de dificuldade Se eu fizer Mais 15 Eu ganho 187 Mas se eu fizer Mais 16 Eu ganho 190 E vai subindo O que isso quer dizer? Tem como Você conseguir a pontuação Sem fazer as duas? Tem Sabe o que você tem que fazer? Em vez de você fazer Uma tirânica Mais 15 Uma fortificada Mais 15 Você vai ter que fazer Uma das duas Mais 24 Sacou? Por que? Se você fizer Salão da expiação Mais 15 Você recebe 177 pontos Se você fizer Salão da expiação Mais 24 Você consegue Os 250 pontos Que contaria Se você fizesse as duas Deu pra entender? É claro Se você fizer Uma mais 20 E uma mais 20 Fortificada E uma mais 5 Tirânica Você também consegue Os 250 pontos Mas basicamente Reduzindo O que você tem que fazer? Você precisa De 250 pontos Em cada uma Das danos E pra você conseguir Esses 250 pontos Você tem duas opções Ou você faz As duas Uma tirânica Uma fortificada Da mesma dano Mais 15 Ou você vai ter que fazer Uma fortificada Ou tirânica Muito mais alta E a outra Você vai poder Ficar mais baixa Lembre-se que eu falei Porque quando tem Uma diferença Da chave Quando você faz A tirânica 15 E você faz A fortificada 14 Nível menor Essa tirânica Não te dá 100% Dos pontos Que você receberia Por isso Você tem que fazer Uma muito mais alta Pra compensar Aquela que você Ficou pra baixo Então Por que os jogadores Estão reclamando? Dois motivos básicos Primeiro Pra você receber A mesma recompensa Da primeira temporada Você vai ter que fazer O dobro de dungeons Míticas Se você só quer Fazer a mais 15 Pra receber Sua montaria Pra receber sua conquista Você vai ter que fazer Duas vezes mais dungeons Pra você conseguir Segundo Se você não quiser Fazer duas vezes mais Você vai ter que fazer Uma mítica Muito mais alta Pra compensar Isso é Vai demandar Muito mais trabalho Muito mais esforço Pros jogadores Então Esse é o motivo Na verdade Pra quem acompanha Os fóruns americanos Os fóruns europeus O negócio Tá pegando fogo O pessoal Tá reclamando muito Como eu disse Pode ser Que a Blizzard De mood Conhecendo a Blizzard Eu tenho quase certeza Que ela vai mudar Vai deixar muito mais tranquilo Ela não vai deixar Tão difícil assim Porque os jogadores Vão reclamar bastante Conhecendo a Blizzard Eu acho que ela vai mudar Mas ela só vai mudar Se a gente realmente falar Se a gente der a nossa opinião Que a gente não tá concordando Porque pode ter que a gente concorde Tá bom galera E só pra deixar mais claro ainda Como eu falei Isso ainda está em teste No dia que você estiver vendo Esse vídeo Pode ser que ela tenha mudado Completamente Ela tenha mudado o sistema Que agora vai ser de uma outra coisa Vai ser outra pontuação Vai voltar a ser como era Mas É assim Que está o sistema No patch 9.1 É assim que vão funcionar Os afixos No patch 9.1 E o mais importante É assim que vai ficar O Keystone Master Na próxima temporada De World of Warcraft Espero que vocês tenham entendido Que como eu falei O negócio é meio complicado E ainda tem uma complicação em cima Que a Blizzard não explica pra gente Porque como eu falei Esses dados Esses números Foram descobertos pelos jogadores Porque a Blizzard fez a mudança Ela não fez uma postagem Dizendo como é que vai ficar o sistema Como é que não vai ficar o sistema Então os jogadores tiveram Que entrar no jogo E começaram a calcular Pode ser que tenham calculado Alguma coisa errada Pode ser Mas é difícil Seria muito mais fácil Se a Blizzard viesse pra gente Fizesse um postagem Não Mítica mais A partir da segunda temporada Vai funcionar assim Assim assado E a gente começa a entender Ah entendi Então não é que você queira Que a gente faça duas vezes mais É porque a gente não tá levando em conta Um outro multiplicador Que tem aqui Que a gente não tava sabendo Porque não tem como a gente saber Porque ela não falou pra gente Então Mas por enquanto A única informação Que nós temos é essa Parece confuso É confuso Enquanto ela nos explicar Vai continuar confuso Tá bom galera É isso E pra completar Eu quero muito saber A opinião de vocês Que eu sei que tem muita gente Que gosta da Mítica mais Eu sei que tem muita gente Que gosta de pegar Essa times Galera Pra vocês Se o sistema ficar Como eu expliquei Como os jogadores Estão imaginando Que vai ficar Vocês acham que esse sistema novo É melhor que o sistema atual Vocês acham que ele é pior Que o sistema atual Vocês acham que é melhor Por que vocês acham que é melhor Tem que ter mais O jogador tem que se esforçar mais Tem que fazer mais Mítica mesmo Pra conseguir Se você acha que é pior Por que vocês acham que é pior E qual vocês acham que deveria ser O melhor sistema O melhor sistema deveria ser Como é atualmente Só completar mais 15 Pronto Já garante o ativo Ela tem que manter a pontuação Mas a pontuação Você tem que fazer só uma vez E receber todos os pontos Que você precisa Ou acho que não Tem que ser uma coisa híbrida Como é que vocês acham que ela deveria fazer Pra ter um melhor sistema No próximo patch Na próxima temporada de Mítica mais Deixe o comentário Se vocês estão aqui embaixo Explode aqui embaixo Deixe sua opinião Deixe seu comentário Pra saber o que vocês estão achando Dessas mudanças que ela está fazendo Então deixe o comentário Se vocês estão aqui embaixo Não se esqueçam do Codex Muito obrigado Tchau